Acadêmicas do SENAC Minas promovem neste Dia Internacional da Mulher ações catastróficas que vêm sendo debatidas hoje sobre os casos de feminicídios que acontecem no Brasil. O evento aconteceu no Centro Cultural de Maioaçu com todo o apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Desenvolvimento Social. Enfermeira Jamarly Moura também presente nessa peça teatral retratando os casos de feminicídios e outras coisas mais neste Dia Internacional da Mulher. Então, meu nome é Jamarly Moura, sou uma estudante técnica de enfermagem e hoje eu estou aqui juntamente com a minha turma de enfermagem do SENAC Minas nesse dia tão especial que é o Dia Internacional da Mulher. E nós estamos aqui não só para lembrar que é uma comemoração mas uma forma de conscientização, de conscientizar para ajudar as mulheres essas mulheres tão guerreiras do nosso dia a dia trazer para aqui, para a ficção, uma realidade que acontece todos os dias. E foi muito bom estar aqui trazendo isso para a sociedade a gente vendo, a gente consegue entender um pouco mais como que funciona, como que é e como eu disse, uma forma de conscientizar as mulheres a tomar coragem de vir ter uma atitude para estar procurando mesmo a delegacia da mulher, a Frida que é o que trabalha nessa área. Gabriela Lopes veio trazendo o retrato da mulher agredida. É daí para lá, gente. Vocês estão acompanhando essas imagens aí da Pescova. É muito triste tudo isso acontecer e a mulher não ter como comunicar com medo de represálias. Sim. No caso, eu fiquei responsável pela maquiagem das meninas, incluindo a minha e eu vim caracterizada como se eu tivesse ido a uma festa e meu marido tivesse me agredido logo em seguida. Porque a gente sabe que no dia a dia várias mulheres passam por isso de verdade. Cruci Loures foi a atriz principal aqui da Pesco, emocionou todos que estavam aqui. É um drama. A gente percebe que não está fácil de cessar, né? Não. Isso acontece todos os dias, né? Na nossa sociedade. Então, isso, assim, tem que ter um basta. Só que para esse basta acontecer, ele depende somente da vítima. Porque sem a iniciativa da vítima não vai ter fim nunca. Então, para que isso aconteça, a vítima tem que se esclarecer, ela tem que falar, para que evite o feminicídio, que é o que vem ocorrendo muito. Existe aquele negócio que você até dramatizou ali, né? Elas estão sofrendo, mas têm medo de denunciar. Sim. A maioria das vítimas, elas têm medo de denunciar. Às vezes, né? Por ser julgada pela população e até mesmo pelo próprio agressor, pelo fato dele fazer ameaças. Só que a vítima, principalmente quando se tem filhos, ela tem que pensar nos filhos. Pois os filhos, eles vão sofrer ao decorrer dos anos psicologicamente. E isso pode vir a carretar também lá no futuro deles, né? Adquirindo família, pode ser que isso continue acontecendo. Professor Rando Sobrito, coordenador. Hoje emocionando muita gente, né? Realmente tem que ser divulgado isso. Sim, sim. Quando a gente fala do Dia da Mulher, não é só para comemorar. A gente tem muitas coisas para viver, né? Muitos homicídios, muitos feminicídios acontecem. E essa nossa ação de hoje é mais para trazer de volta o amor da mulher. Trazer de volta a paixão que ela tem de viver. Infelizmente, muitas mulheres morrem por serem mulheres. E isso acaba prejudicando. E a gente está falando hoje, né, do projeto integrador dos meus alunos, que a gente fala, aborda o feminicídio, aborda as violências contra a mulher e também, né, as violências das infecções sexualmente transmissíveis. Que muitos homens, eles acabam não querendo usar a camisinha, não querendo se prevenir e acaba prejudicando, assim, a mulher que está lá submissa muitas vezes. Já falei com você, você não vai roubar em queiral. Obrigada, 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 obrigada.